E aí pessoal, firmeza, tomei o rock de rica do Senhor de... Aqui está o DEMO do Ligite F2 Já começou um Fnestick aqui, tomando dano Deixa eu recuperar aqui Dano de DEMO HUMANA, não sei se ele vai dar Porra! Porra! O maluco é ligeiro, gostei Puta que pariu, rap do caralho Ai! Destruiu o fornecedor Tá faltou pouco pra sempre Meu Deus, o engenheiro me tentou, velho Ninguém tá pegando por favor Oh, a gente tem que estar com os dois indivíduos É calado Mas acho que eles já estão pegando assim O que é isso, caramba? O que é isso, caramba? O que é isso, caramba? Esse é legal Droga, droga Ah, porra! Primeiro sai o que eu achei aqui Já entrei e rompei o OTP Ele tá vindo pra caramba, ele não tá... Nossa, mas a gente vai perder agora que eu vi o tempo Nossa, eu acabei de entrar no segundo Caramba Eu tomei o Mosquei, já tem ele devagarzinho Os caras não viam que tem umas... acho que ali Barry DeseLdim Vamos lá, vamos lá і vamos lá Podem, vamos lá e vamos lá Já vai sair, vamos lá O bagulho é louco, não, 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 eu quero jogar de Demo, estou com vontade, mas aqui, DemoKnight, DemoKnight, ah tá, tá louco o bagulho, tá louco, vamos, 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 Eu gosto desse, nossa, deixa eu pegar uma cabecinha, droga, Eu esqueci que essa bosta tem três tiros, velho, puta porra, esquece que agora ela tem três tiros, ela tem três tiros, né, O tamanho do cartucho, no raio de explosão, bombas lançaram, acertaram, acho que só aumentou, só não deixaram ela, não, tá bom A porra, mano, de novo, caralho Eu acho que agora ela tem três tiros, né, já Boa A gente, vou dar uma pauzinha aqui, porque um minuto a mais de vídeo, um tempo, é foda, deixa eu volto Eu esqueço aqui, tem três tiros, acho que agora ela vai me acostumar Puta porra Puta, mas eu tive um problema mental dessa espada Caralho de machinada Ops, eu creio espai, velho Maluco Esgraçado, não morre, não morre Eu quero jogar soldier, foda-se E aí, todo mundo tem a mais Eu acho, mano Acho que tem uma 100 ali, provavelmente Ops 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 it 11 isso Ah, meu Deus, tô morrendo Mano, velho Cara safado Tá vindo aqui É, tem soldier pra todo lado, velho Puta que pariu Também 16 Tô com sorte hoje, não É o pai do caralho, mata Eu peguei fogo como? Não Não entendi Não, isso vai ali, eu acho que é uma nem Ah, ali que eu peguei fogo Mata Agora eu tô acertando um scout, mano, meu Deus Ah, é, você tem mais medo Tem mais medo Aí Tomou uma flecha no peito, eu acho Não, não, não A gente tá tomando um foro Ah, o peito tá ganhando, né Nossa Eu tô reclamando por quê? Eu tô com vida, caralho Ai, caralho, vai, caralho Fica, mano Fica, mano É isso aí, galera Não sei se eu gravo mais um pouco Ou paro Deixa eu trocar de A Voct não Fega Vou dar um pouco Tocar essa aqui faz tempo O que que eu vou pegar? O Etenfagot é da hora Acho que eu ganhei do tio Chico Esse não, não, não ganhei não Ah, não Pity do droga que eu ganhei do tio Chico Na época que o original valia pra caralho Vamos fazer assim Médico Nem é fodendo que eu jogo de médico Pyro pode ser Parosito Parosito E aí E aí